Esse aqui é o centro de Toronto, esquina da Dundas com a Youngstreet. Ali no fundo tem o ar de hot café. Aqui nós estamos na Dundas com a Youngstreet, no centro de Toronto. Maior cidade do Canadá. Show up at his house, convince him and his spouse. I'll pick up my guitar and play a couple of my songs. O vento frio do caralho, o vento do caralho. Aqui é Toronto atrás da gente. Aqui atrás de mim, a CN Tower. O ponto turístico mais conhecido da cidade de Toronto. Tá ali. Ela é, atualmente ela é ainda a maior torre do mundo. Mas vai perder aí pra uma torre que tá quase pronta em Dubai. Que vive querendo quebrar todos os recordes mundiais. Esse aqui é o porto de Toronto. Aqui nós temos a praia de Canadense. Só que tem areia, ó, areia aqui. Pra o pessoal ficar curtindo os raríssimos momentos de calor que tem aqui no Canadá. Tá aqui o Rogers Centre. Tá aqui a CN Tower. E aqui nós estamos numa Bahia que fica no lago Ontario. Vamos subir agora a torre. Há um observatório lá em cima com piso de vidro. Dá até medo de chegar perto. E até lá embaixo. Meu Deus do céu. Aqui é o topo da Torre CN de Toronto. Aqui é a cidade de Toronto, toda embaixo. Aqui é a cidade de Toronto. E na frente tá a esquina mais forte da cidade, que é a Dundas com a Yonsei. Estou aqui nas últimas horas na limpa, segura, desenvolvida, rica, fria, Toronto. E essa aqui é a rua principal da cidade. Se chama University Avenue. Aqui a gente tá nas cataratas do Niágara. Aqui atrás a catarata americana. Lá atrás as cataratas do Niágara, minha mãe. Catarata canadense. Tá aqui a minha mãe botando a roupinha que a gente ganhou, pra não se molhar. Bem em cima do barco, meio da UGIS. Todo mundo de azul. Tá vendo aqui, ó. Um sofrimento. Molha tudo. Ali está as americanas. Olha, é muito bonito e imponente, mas as cataratas do Iguaçu são mais bonitas. Bem mais bonitas. Essa aqui é a garganta das cataratas do Niágara, no lago canadense. Tá ali o lago americano. Bastante água cai nisso aqui. Essa é a passagem do lago Eire, que fica do outro lado, pro lago Ontario. Fica do lado de cá. Um, dois, dois, cinco grandes lagos da América do Norte. Essa aqui é a cidade de Niagara Falls, no Canadá. São duas Niagara Falls. Uma do lado de lá, nos Estados Unidos, aqui atrás de mim. E essa é onde eu tô, Niagara Falls, Canadá. Essa é a catarata que fica totalmente nos Estados Unidos, a catarata americana. É bonitinha, mas, ó, nem compara com a catarata do Iguaçu. E ali, tá aqui a da principal das cataratas do Niágara. A maior parte também fica nos Estados Unidos. Os canadenses têm a melhor vista. Essa aqui é a cidadezinha de Niagara Falls, no Canadá. Olha só. Parece uma de Irlandia, ó. Aqui atrás de mim, a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Ottawa fica na província de Ontario. Esse é o rio Ottawa. Ele divide a cidade de Ottawa da cidade de Gatineau, desse lado aqui. Já na província de Quebec. A província francesa do Canadá. Esse rio costuma congelar no inverno. O inverno do Canadá é o inverno de verdade. Hoje é dia 1º de outubro. Tem uma semana e pouca que o verão acabou. Tá fazendo 3 graus. Eu não sou de reclamar de frio, não. Mas, meu Deus do céu. Aí, tá uns 2 graus aqui. Um vento pesado. Essa aqui... Esse aqui é o parlamento... Do Canadá. Essa cidade linda demais. Muito bonita. É a cidade de Ottawa. Capital do Canadá. Como se já não bastasse ela ser limpa assim, né? Ela ainda é toda florida a cidade. E mais, olha. Tem ciclovia por toda a cidade. E ciclovia boa. Não é igual a de Curitiba, não. Que tá toda esburacada. Não vou nem falar do resto desse ciclovia do resto do país, né? Isso aqui é a Success Promenade. Que nos leva até a casa do primeiro-ministro. O Congresso Canadense é composto por duas câmaras. Mais ou menos como o Brasil, mas de forma diferente. A Câmara dos Comuns. Pessoas eleitas pelo povo. Seria o nosso... Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Lordes. Que seria... Pessoas apontadas pelo governo. É esquisito, porque não são eleitas pessoas eleitas. São pessoas apontadas pelo governador-geral. Aqui na cidade de Gatineau. Na província de Quebec, no Canadá. Fica o Museu da Civilização Canadense. O Museu Canadense da Civilização. Do outro lado do Rio, a cidade de Ottawa. A capital do Canadá. Província de Ontario. E vinda pelo Rio Ottawa, que está ali. Aqui no fundo, o parlamento canadense. Visitar um país de primeiro mundo, às vezes, tem um efeito colateral muito forte. Você acaba vendo que o teu país está muito para trás desses de primeiro mundo. E que vai demorar muito tempo ainda para a gente chegar. Tem uma coisa próxima. Porra, aqui tem um museu que eu acabei de visitar. O Museu da Civilização Canadense. Que é algo fantástico. Assim, fantástico. Reproduzido a história do Canadá todinha. Magnífico. Sem palavras. Parabéns para o governo canadense. É a diferença entre um país que tem um projeto de nação para um país que simplesmente se formou. Como nós. O Museu da Civilização Canadá. Obrigado.